O programa Banco de Alimentos Comida Boa do Governo do Estado, em parceria com a SEASA de Curitiba, reaproveita cerca de 600 toneladas de alimentos que são doadas para 342 instituições sociais. Mais de um milhão de pessoas são beneficiadas direta e indiretamente. O projeto chamou a atenção do governo federal, que quer replicar a iniciativa. O governador Carlos Massa Ratinho Jr. recebeu nesta sexta-feira uma comitiva de Brasília, liderada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para uma visita técnica à SEASA Curitiba. O grupo conheceu as instalações do programa Banco de Alimentos Comida Boa e detalhes da iniciativa, considerada um exemplo nacional no combate ao desperdício de alimentos e do combate à fome. Hoje a gente está com uma meta de atingir 7 milhões de quilos de alimentos que não vão ser desperdiçados, vão para a mesa de quem mais precisa. É um modelo espetacular que atende tanto à questão da fome quanto à redução do desperdício de alimentos, alimentos esses que são os mais nutritivos, principalmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Depois de conhecer mais detalhes do programa e de visitar a cozinha onde os alimentos são processados, o ministro elogiou a iniciativa e disse que o governo federal pode replicá-la em outras SEASAs pelo país. Eu parabenizo o Paraná por entregar ao Brasil um exemplo tão robusto como esse, que hoje venho com a Geise, que é do Pacto Contra a Fome, e toda a nossa equipe, visitar e dar um abraço no governador Ratinho e pedir licença a ele para replicar esse seu bom exemplo para todo o Brasil. Estou feliz de poder estar fechando uma parceria com a Conab, que passa também a ser uma colaboradora nesse programa, que é o programa Banco de Alimentos Comida Boa, e de alguma maneira colaborar também com outros SEASAs do Brasil nessa parceria, onde esse modelo que nós implantamos no SEASA do Paraná, que é eliminar o desperdício.